Então assim, qual que é a principal ideia? Senta aqui, bonitão. Qual que é o lance principal dele querer subir no sofá toda hora, loucamente com vocês? Ele também quer um lugarzinho gostosinho pra poder ficar. Só que ele pode entender que não precisa estar grudado. E também a ideia de que ele pode ficar num sofazinho dele. Entendi. Então assim, qual que é a principal ideia? Senta aqui, bonitão. Ter um canto do Merlot é essencial. Fica injusto. Desce aí, fica no chão ou fica no tapete. Por mais que ele goste também, mas é injusto. Fica muito mais legal se ele puder ter o sofazinho dele. Tendo o sofazinho dele, ele vai treinar o quê? Ele poder chegar até o sofazinho dele sob comando também. Que acaba sendo exatamente essa ideia do place. A gente depois transforma em... Vai pro seu caminha. Ou vai pro seu sofá. E por aí vai. Tá? Merlot, vem aqui. Como que ele vai praticar bastante isso? Merlotzão. Vem aqui. Sempre que ele pisar com as quatro patas em cima, preferencialmente se sentar. Então Merlot, senta. Isso. Ele acertou. Vamos de novo. Tem Merlot? Eu confesso que eu tava fazendo isso só com comida, viu? Não é verdade. Tipo assim, no horário de refeição. Mas era só aquele momento que ele já não queria mais. Depois ele já queria, exatamente. Ficar arranhando, ficar mordendo. Vem. Ó, quatro patas. Isso. Senta. Muito bem. Merlot, vem. Isso. Uno más. Bonita. Vai lá pro seu lugar. E Merlot? Não, não, não. Ó. Saturou. Percebe que saturou? Que interessante. Até agora foi muito mais brincadeiras com ele do que realmente treino, mas já saturou. Por quê? Já falamos sobre isso antes. E a parte mental? Que não parou de trabalhar energia mental. Cansou. Tá? Mas, beleza. Não tem problema. Eu vou pedir pra ele fazer mais uma vez. Tá. E aí acabou. Porque é muito importante sempre encerrar o exercício no acerto. Não no erro. Entendi. Tá? Primeiro novo. Bora. Vem aqui. Vem aqui. Sentou. Deita. Muito bem. Então sempre encerra no acerto. Nunca no erro. Tá bom.